Olá galera, tudo bem? Vou mostrar para vocês uma surpresa, olha só o gatinho dando soco, olha só que engraçado, vai gatinho, vai gatinho, vai gatinho, dá-lhe soco gatinho, vai gatinho, dá-lhe soco gatinho, vai gatinho, vai gatinho, mais gatinho, 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 é muito brabo, esse gatinho, olha só, eita gatinho, olha, olha a brincadeira dele, brincando com o dono, é para, você quer me pegar também, rapaz, eu estou brincando, não, 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 eu vou dar suas unhas, moço, não moço, não quero brincar com você não, moço, moço, oh moço, ele quer pegar minha mão, ele é muito esperto, ele é muito esperto esse gatinho, gatinho esperto, foi embora o gatinho, o gateléco, meu nome, eu te digoi para a senhora, eu pego a senhora, eu pego lá, você me acordei,